A gangue tá presente Adivinha, a gangue do pai Se fala que ama, eu tô mentindo Menina, eu sou artista Focada e capacitada Em tacar pote nas mãos Eu já sofri por amor Mas não sofro mais Agora o 212 Vim pisar lá do corpo do pai Vim pisar lá do corpo do pai Vim pisar lá do corpo do pai Do pai Vim pisar lá do corpo 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 do pai Na minha cama, joga essa habita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Fazer trip, dizia na minha cama Joga essa habita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama